Bom dia pessoal, aqui é o Márcio do Cantinho de Casa e hoje eu vou mostrar para vocês as novidades do pomar do Cantinho de Casa, pessoal vocês vão ver aí o pezinho de abacate com os frutinhos do pezinho de abacate, pessoal é isso mesmo, além disso eu vou mostrar todas as novidades aqui do Cantinho de Casa então desde já, se você gosta desse tipo de assunto, deixe o like se inscreva no canal, vem fazer parte da família do Cantinho de Casa e compartilhe com quem você acredita que tem esse sonho também de ter o seu pezinho de frutifra em casa aí, em qualquer cantinho, pessoal então chega de enrolação e vamos mostrar as frutifras aí para vocês olha só pessoal, que gracinha, o pezinho de laranja aqui em Cantinho como que ele está cheio de laranjinhas aí, olha só pessoal, que gracinha ele floresceu bastante, dessa vez, segurou bastante os frutinhos aí, inclusive se você tem aí algum problema de segurar os frutos aí, tem vídeo aqui no canal para ensinar para vocês, pezinho de néspera amarela, eu fiz uma poda nele olha só para vocês verem, ele está bem menor agora, ele tinha acabado de produzir depois que ele acabou de produzir, eu já fiz a questão de podar ele agora ele vai produzir aqui mais baixinho e está na altura bacana para ele ficar no vazinho aqui aqui ó, minha morangueira, morangueira está com os moranguinhos aí já está na hora de podar as folhinhas, meu pezinho de limão tai chi aqui pessoal, meu pezinho de figo, ainda está hibernando aí ó olha só para vocês verem, pezinho de limão ciliano pessoal, depois da poda olha só como é que ele está todo cheio pessoal, olha como é que ele está lindo está maravilhoso, olha aí para vocês verem, que coisa mais linda pezinho de amor aí aquela estaquinha que eu mostrei para vocês aí ó o pezinho de limão olha só o pezinho aqui ó de limão tai chi olha que gracinha pessoal, a quantidade de frutinhos aí de limão tai chi olha só que incrível pessoal limão tai chi dessa vez, eu acredito que vai ser um recorde esse é o recorde dele de produção aí tem muitos frutinhos mesmo a graviola já está produzindo de novo aí ó olha o frutinho se desenvolvendo tem mais florzinha aqui também está muito linda pezinho de goiaba eu acho que nunca ele vai florescer tanto olha a quantidade pessoal de flores que vai dar o pezinho de goiaba pessoal é o pé inteiro é o pé inteiro que vai encher de flores aí ó pezinho de manga está lindo também pezinho de mexerica renovando as folhinhas aí ó pezinho de tomate pezinho de laranja está renovando as folhinhas também pezinho de mamão aí ó cheio de florzinhas não sei se vocês vão conseguir ver o foco bem aí ó e o pezinho de abacate pessoal olha só que gracinha olha só o pezinho de abacate pessoal dando os primeiros frutinhos aí que coisa linda né que coisa maravilhosa isso aqui é uma verdadeira benção de Deus igual eu prometi aí pra vocês muitos de vocês duvidaram mas você vê aí que é totalmente possível né e falar pra vocês uma super novidade aí o livro do cliente de casa pessoal graças a Deus sai mês que vem agora você estava perguntando bastante do livro eu peço desculpas pela demora mas eu não quero entregar um material feito de qualquer jeito tem muito carinho e é um material pra ajudar de verdade aí a você ter qualquer frutífera plantada em vaso saudável bonita e produzindo muito mesmo viu pessoal pessoal se você gostou do vídeo aí deixa o like não se esqueça de se inscrever no canal do cantinho de casa então abraço pra vocês fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau 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 tchau